Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui quatro caixas de som que são sensação no momento. E galera, as quatro tem excelente qualidade sonora e as quatro tem ótimo custo-benefício. Esse vídeo, caso você esteja caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, vou fazer a demonstração somente de áudio para o vídeo não ficar longo. Não vou falar as principais características de cada uma. Este vídeo será só para colocar o áudio em cada um para quem quer saber somente o quesito qualidade sonora. Quem quiser ver comparativos, vai ter outros comparativos entre um modelo ou outro. Vai ter também o vídeo da análise completa. Se você quiser saber todas as funções, tudo bem especificado. Então vai estar tudo bem separadinho aí na descrição, beleza? Então este vídeo vai ser para apresentar para vocês as sensações no momento aí e as caixas de som que tem excelente custo-benefício para quem quer importar. Bom galera, e estes quatro modelos é para quem quer importar uma caixa de som com qualidade. Que digamos ali, que bate de frente, vou falar ali, com qualquer JBL. Para quem quer um produto de qualidade que vai pagar mais barato. Estes produtos, alguns deles você consegue encontrar no site da AliExpress. Pode ser que na data que eu estou postando aí não consiga encontrar, porque eu estou gravando um pouquinho antes da data que eu estou postando este vídeo. Então pode ser que você não vai encontrar esta daqui, a Select Pro. Mas você consegue talvez encontrar por revendedores diretamente no Brasil. Todas elas, antes de eu postar este vídeo, eu vou pesquisar novamente para ver se elas estão disponíveis para venda. Certeza que eu tenho essas três aqui, está disponível para venda já no site da AliExpress. Eu vou deixar aí tudo bem separadinho para quem quiser comprar. Comprando por lá, você vai pagar mais barato. Ou então, se você não quer comprar pelo site da AliExpress, comprando aqui diretamente no Brasil, você vai ter que pagar mais caro. Mas vai receber também um produto mais rápido. Mas eu aconselho você comprar diretamente no site oficial das marcas. E também você vai pagar mais barato. Não demora muito, coisa de 20 dias, dependendo do seu estado aí. Beleza? Galera, aqui temos a Transmart Bang. Temos aqui a Motion Boom. Mipha Wildbox. Deixa eu ligar ela aqui, que ela desligou. E temos aqui a Anker Som de Core, também. Que é praticamente igual a Motion Boom. Mas vocês estão vendo ali, que ela tem luzes de LED nos falantes. Então, é um lançamento aí também da marca. E esses produtos, galera, todos eles, foram quatro caixas de som, assim, que quando lançou, você encontrou primeiramente aqui no canal Jeff Recomenda. Aqui sempre tem vídeo novo, produtos exclusivos. Foi exclusivo esses quatro modelos, primeiramente aqui no Brasil. Você encontrou aqui no canal Jeff Recomenda. E para você sempre ser notificado, você tem que se inscrever no canal. É totalmente de graça, isso me ajuda muito. E você também tem que ativar o sininho de notificações. Para você ser notificado, assim, quando eu postar um vídeo novo, você receber em primeiríssima mão. Então, você se inscrevendo me ajuda muito. Você recebe as novidades, comparativos, produtos com melhor custo-benefício, de tudo um pouco sobre tecnologia, aqui no canal Jeff Recomenda. Então, dá essa força aí. Já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Então, galera, Select Pro, que tem luzes de LED no falantes. Mipha Wildbox, 60 watts. Essa daqui tem 30 watts. A Motion Boom, que também faz muito sucesso, tem 30 watts. E temos aqui a Transmart Bang, 60 watts. Então, já bora lá. Bora tacar pau aqui e já começar a tocar as músicas em cada modelo. Todas estará em 100% do volume. Não vou apresentar em 50, depois aumentar para 100% para o vídeo não ficar longo. Eu já vou diretamente no ponto, colocar elas em 100% e todas, como tem um reforço de grave aqui, estará com reforço de grave para vocês melhor fazerem a análise, beleza? Já vamos começando aqui com a Select Pro. Vai estar em 100% e com reforço de grave. Vamos lá, galera. Para você que quer fazer uma melhor análise, eu aconselho que utilize fones de ouvido para ter uma melhor experiência, para você fazer uma melhor análise aí. Curtiu o som aí? Broadcast system. The CDC is advising that you stay in your arms and walk all the way. We show up. We show up. We show up. We show up in the party. Fire than everybody. We show up in the party. We show up in the party. I show up. In the party We show up 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 in the party Vamos lá. 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 No vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. também. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.